Olá galerinha, você que me acompanha no canal Repórter Carnair Vambaquia, nesse momento eu estou aqui na Cachoeira do Outonico, nesse domingão 20 de março, tarde aqui na Cachoeira, muita gente de diversas regiões do Pajéu, curtindo aqui a Cachoeira, ponto turismo da nossa querida região de Vitiranga, aqui no sítio Outonico, onde você tem acesso de carro e moto aqui na sede da Cachoeira. Para mais informações, deixe nos comentários do nosso canal, a gente tem o Instagram em Vambaquia 2020 também, a gente tem o Facebook oficial em Vambaquia do Silva, para você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, vem curtir com a gente aqui, as maravilhas do nosso Nordeste, ponto turismo da região de Vitiranga, Carnaíba, Sertão do Pajéu, Pernambuco. E aí, como é chegando de afogados? É isso aí, turma, para você que não é inscrito, está assistindo a gente aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, toca o sininho de notificação, compartilha aí com a galera. E aí, turminha, vem para cá também curtir o sabadão, final de semana, domingão, com a galera boa aqui, vem para cá, mais informações nos comentários aí, tá bom? Tchau, 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 tchau.